Sexta-feira O vermelho trilha ao negro E a bandeira do cansaço Já descia meio fio Rompe em círculos o tempo Tira um flash dessa mente Carcomida na semana Ponto a areia da ampulheta Descurtindo violetas Para clarear o branco Coberto de poeira Ergo a voz a quem me queira Trago orvalho nos meus olhos O que eu quero é descansar Vejo a vida em minha frente O vermelho do poente Frente a mim o meu passado Frente a mim o meu futuro De dois sóis e duas ruas Pra que eu possa me perder Nas ruas Sexta-feira é dia útil E eu quero explodir meu ser De manhã no campo aberto O que eu quero é descansar E eu quero explodir meu ser De dois sóis e duas ruas De dois sóis e duas ruas E eu quero explodir meu ser Do dois sóis e duas ruas E eu quero explodir meu ser reachei